Aplausos, senhoras, a todos. Meu nome é Pedro Luiz e eu tenho 51 anos. Eu era empresário, eu tinha um ateliê de pintura e eu comecei a beber de brincadeira. Aí, de repente, eu comecei a beber um dia, depois outro dia e acabei esquecendo meus compromissos. E quando eu me dei conta, eu só ficava bêbado direto, então o pessoal não tinha mais credibilidade em mim. Então eu perdi a minha esposa, começou a me cobrar sobre isso, porque você só fica bêbado, bêbado, bêbado. E não tem mais responsabilidade sobre as coisas que acontecem aqui nas nossas casas. Aí, na sequência, a minha mãe faleceu, ela teve problemas cardíacos. E quando ela faleceu, foi quando eu fui diretamente para o fundo do buraco. Porque aí a minha esposa não aceitava mais a minha pessoa, porque eu só andava bêbado. Não tinha mais responsabilidade. Perdi a minha empresa, que eu tinha lá, é uma ateliê de pintura. Tinha 70 alunas que eram mantidas lá por mim. E meus fornecedores em cima. Então, quer dizer, eu sempre bêbado, não podia pagar nada, porque não tinha controle contra a coisa. E aí, o que aconteceu? Eu acabei parando na rua. Aí eu fui resgatado do pessoal do AA. E eles me mandaram para um sítio que existia, da Missão Belém, em Ribeirão Pires. Então, eu fiquei um ano e dois meses lá em Ribeirão Pires, só cuidando de pessoas com problemas mentais. Aí, nesse interino, eu fui para Jarinu. Lá em Jarinu, quem não conhece, tem uma capela, uma gruta, que tem os símbolos, né, que o padre Jean-Pierre trouxe da Itália e colocou lá, né. Então, é um lugar muito sagrado, onde tem o sacrário. E eu sempre fui lá nessa gruta e sei fazer minhas orações lá. E de lá começou a mudar realmente a minha vida, né. E aí, o setembro de 2015 foi quando eu fiz o processo seletivo dessa empresa que eu estou trabalhando agora, né, a BOMPAR, que eu vou completar agora um ano e seis meses que eu estou trabalhando lá. Eu trabalho com o pessoal que mora na rua, que tem as mesmas deficiências que eu tinha no momento, quando eu entrei na Missão Belém, que, graças a Deus, eu não tenho mais problema com o álcool. Tenho meu salário, tenho minha casa, tenho minha mulher, tenho meus filhos e tenho uma vida completamente nova. Ensinaram a ter uma visão diferente da minha vida. Então, quer dizer, hoje eu posso lidar com dinheiro, que na época eu não conseguia fazer com isso. Eu ganhei muito dinheiro porque eu era empresário. Eu sei como dói você estar na rua, achar que está sozinho, que não tem ninguém por você. Mas, na verdade, sempre tem um irmãozinho que está te ajudando, te apoiando e tal. E eu estou fazendo isso agora.